A vida acadêmica é igual essa árvore aqui, toda seca. Os alunos que são da elite, eles são bem mais tratados do que você que não é da elite. Eu percebi isso na minha faculdade, que eu fiz física. Eu percebi quando para a gente, os alunos em geral falavam para a gente que a gente tinha que esperar até o terceiro período para poder fazer iniciação científica, enquanto que os alunos da elite já estavam encaminhados em iniciação científica no primeiro período. Isso era a primeira coisa que você percebia de diferente. Não sei se ganhavam bolsa, provavelmente não, mas só no fato de já estarem em contato com os professores, diretamente, já ganhando intimidade com os professores logo no primeiro período, faziam eles terem intimidade com outros professores e principalmente com os seus professores que iam aplicar as provas. Então, só no início da faculdade já você começa a perceber como que a política domina a área acadêmica. E é uma política podre. Para você entrar em um concurso público de professor, por exemplo, tem que prestar o concurso. Além de você ter que ter produção científica muito boa, dar uma boa aula na prova de aula do concurso, você também tem que ter muitos conhecimentos, você tem que ter muito network com pessoas que já estão dentro da universidade. Isso aí, só quem já é, já entra com alguma orientação, de algum orientador muito bom que consegue. Os concursos que são feitos, praticamente todos são com cartas marcadas. Se você tiver sorte, você vai ter um concurso que tenha mais vagas do que o que eles precisam para colocar essa pessoa com carta marcada e, basicamente, quem entra com a carta marcada é alguém que está relacionado com a esquerda do Brasil. Todos os professores são de esquerda, basicamente. Dificilmente você vai achar um professor de direita. E essa indicação, ela vem, por exemplo, nas publicações. Para você ter nome no paper, como eles gostam de dizer com orgulho, eles não te contam que você tem que ter uma boa amizade com o chefe do grupo. O chefe do grupo que, basicamente, vai dar permissão se você vai entrar ou não num trabalho que você fez. E, na sua maioria, você pode até fazer um trabalho completo, do início ao fim, e eles só vão deixar você entrar se o chefe do grupo permitir. Muitas vezes o seu orientador não tem poder de decisão. Entende? Então, assim, essa que é uma das verdades no Incruz. E outra coisa que você tem que aceitar, senão você não consegue entrar no meio do jogo, é colocar pessoas que são completamente irrelevantes para o trabalho dentro do paper. Porque essa pessoa tem um trabalho científico irrelevante ou pouco, ou só sabe fumar, ou só sabe fazer alguma coisa que não é relativa ao trabalho. E você tem que colocar essa pessoa dentro do seu paper para ela poder ter um fator de índice de publicação melhor do que ela está tendo. Isso tudo com clara participação do chefe de pesquisa do seu grupo. Outra coisa que tem, uma coisa que é muito feia na academia, você vai perceber, se você entrar na pós-graduação principalmente, é que os pesquisadores brasileiros, eles são todos fantoches dos pesquisadores estrangeiros. Os pesquisadores estrangeiros chegam aqui no Brasil, sentam suas cadeiras no lugar que eles quiserem na instituição de pesquisa, e os professores brasileiros sentam em volta e começam a aplaudir, a bajilar, a fazer brincadeiras com esse pesquisador estrangeiro, francês, inglês ou americano que for. E esse cara que, em tese, seria uma sumidade na ciência, nada mais vem aqui para fazer brincadeiras, expor, por exemplo, uma vagina toda cabeluda na frente de todo mundo que está assistindo a palestra dele, e todo mundo começa a rir e aplaudir, como se ele fosse um astre da vida que pode falar o que quiser. Isso eu vi, eu vi como que tinha essa subserviência dos professores aos professores estrangeiros, não à toa que eles vêm para cá e assumem os cargos de chefia, e eles que ditam as regras em instituições nacionais. Para você ser funcionário também rola alguns problemas, para você ser funcionário você tem que passar no concurso público, e quem disse que esse concurso público não é fraudado? Uma amiga minha passou no concurso público, ela teve que entrar na justiça para poder ser empossada, porque ela parece que empatou com o candidato que era peixe, do pessoal de dentro da universidade, e aí só com uma ação judicial que ela conseguiu assumir a vaga que ela pretendia. Isso aconteceu e acontece. O concurso teve que ser refeito, parece, e ela teve que fazer um novo concurso, abrir uma vaga para ela poder ver se passava ou não de novo. Ela teve que refazer o concurso público. Essa que é a pátria educadora que tanto os petistas e os esquerdistas falaram. Do ponto de vista pessoal, eu não aconselho ninguém a seguir a área acadêmica. Basicamente você vai viver sua vida entre egocêntricos, pessoas narcisistas, e provavelmente você vai desenvolver alguma doença mental, ou algum problema de saúde que você vai levar para o resto da vida. Entende? É isso que você vê dentro da academia. E mesmo que você seja um ótimo profissional, o que eu vi é de bons profissionais, de bons exemplos, eles que faziam o trabalho dos outros. Isso está expresso nos Facebooks desses professores, que dá para ver como que a vida acadêmica é completamente desigual. Alguns professores fazem muito, e a grande maioria, que provavelmente entrou pela janela, não faz nada. Ou então faz algum trabalho meia boca. Na divulgação científica, que é o trabalho de extensão, a mesma coisa. Geralmente isso é controlado são controlados por pessoas que são do meio acadêmico, que são funcionárias, que estão lá há muito tempo, ou porque eram filhas, filhas ou filhas de algum professor, e elas que controlam como que vai ser, como que vai ser a pesquisa de extensão, de forma prática, quem vai auxiliar ou não auxiliar, quem vai auxiliar e quem não vai auxiliar no trabalho de divulgação científica. Então, que fique bem claro, se uma vaga abre para um concurso público, essa vaga foi aberta para colocar alguém. Claro que tem que haver concorrência entre os candidatos, mas os próprios orientadores desses candidatos conversam entre si e falam entre eles o que vai acontecer e muitos dos candidatos desistem. Os desinformados continuam no concurso. E o mais perigoso, patentes. Se você tem patentes, se você tem dinheiro para conseguir fazer uma patente, você vai entrar exatamente num campo de guerra. é o mais difícil de todos aqui no Brasil. Você simplesmente vai ser perseguido se você tiver patentes. Você vai ser bem quisto pela instituição que ela precisa ter pessoas com patentes, mas você vai entrar num campo de espionagem, entendeu? Espionagem industrial, espionagem científica, perdão, que pode acarretar a tua sanidade mental. Era comum você ver estudantes com pensamentos de direita falarem entre si nos corredores, mas na frente dos orientadores eles começavam a bajular, a falar outra linha de pensamento que sempre era voltada com a esquerda para poder se manter dentro da instituição e se manter junto com o orientador. Assim era feito. E a grande maioria eram todos de esquerda que faziam isso para poder terem suas bolsas mantidas e não terem nenhum problema com orientação.